Terceiro jogo do Benfica no espaço de uma semana, depois de campeonato e Liga Europa, foi a vez da Taça de Portugal. João Trelhão, treinador do Vila Franquense, de visita a uma casa que bem conhece. O Benfica marcou logo aos 10 minutos, Gabriel fez um passo a rasgar para Gonçalo Ramos e o jovem avançado do Benfica fez o resto. Estreia a marcar na equipa principal e logo no Estádio da Luz. Gonçalo Ramos, que foi titular pela segunda vez com Jorge Jesus, já tinha sido frente ao Paredes, ele que tinha bisado frente ao Vila Franquense pela equipa B, esta época. No 2 a 0, novamente Gabriel na jogada, Nuno Tavares cruzou tenso para Pizzi, que de primeira fez o segundo do Benfica. Treze minutos e o Benfica aumentava para 2 a 0. Pizzi marcou o nono golo, esta época. O Benfica continuava com o pé no acelerador e Pedrinho, com um passo em profundidade, assistiu Seferovic para o 3 a 0 aos 15 minutos. Não há fora de jogo de Seferovic e o Benfica marcava assim 3 golos no espaço de 5 minutos. Do lado do Vila Franquense, Rubem Gonçalves tentou a sorte, mas atirou por cima e aos 26 minutos, Pedrinho encontrou espaço para assistir Gonçalo Ramos. O avançado matou no peito, mas atirou com estrondo no ferro da baliza de Tiago Martins. Aos 31 minutos, André Narciso considerou atraso de Nuno Tavares para Elton Leite. Cadí foi bater o livre indireto e atirou à trave. Ficou perto de reduzir o Vila Franquense e a fechar a primeira parte aos 42 minutos. O Benfica chegou ao 4 a 0. Nuno Tavares, bem na insistência, recuperou a bola e entregou a Seferovic, que assim pisou no jogo. Oitavo golo do Suíço e a terceira vez a bizar no Estádio da Luz, esta época. Já na segunda parte o ritmo de jogo baixou um pouco, mas o Benfica ainda chegou ao quinto golo. Pedrinho, com um golaço, fez o 5 a 0 aos 57 minutos. Foi também a estreia a marcar de Pedrinho com a camisola do Benfica e logo em grande estilo. Aos 69 minutos já estavam em campo Everton, Darwin e Tarabt, mas foi o Vila Franquense quem atirou novamente ao poste. Fortes atirou colocado, valeu o ferro a Elton Leite. A partir dos 70 minutos jogaram ainda Valdesmit e Samaris, mas o resultado não mais se alterou. O Benfica está nos oitavos de final da Taça de Portugal. O Benfica está nos oitavos de final da Taça de Portugal.